O homem foi assassinado a tiros, esse fato aconteceu por volta das 11 horas da noite, lá na cidade de São Joaquim do Monte. A vítima foi o Lucinaldo Ferreira de Lima, que era conhecido como Lala, tinha 34 anos de idade. Ele foi morto ali na entrada do bairro Arial, em frente ao bar de Amara. Estou aqui com a Lucineide, que é irmã da vítima. Lucineide, 11 da noite, foi quando o seu irmão acabou sendo assassinado ali naquele local. Ele morava ali próximo? É, ele morava com a minha mãe e com o meu pai, na mesma avenida onde ele foi morto. E o que é que a turma fala de como tudo aconteceu? Dizem o quê? Que ele foi abordado por um indivíduo a pé, dois numa motocicleta, ou um mesmo numa moto, ou até mesmo elementos que chegaram em um carro. O que é que a turma fala da dinâmica do crime? Não, ele saiu para beber, passou o dia todinho à tarde bebendo. Aí foi para o lado do Arial, né? Aí, 11 horas, estava já deitada, minha amiga ligou. Aí falou, Neide, tu está aí sabendo? Aí eu disse, o quê? Aí eu disse assim, é Lala, é? Ela disse, se mataram o Lala, foi? Ela disse, se ele está caído lá no Arial, no chão. Agora eu não sei se mataram ele ou ele está desmaiado. Vai lá. Aí eu peguei a moto, mas meu esposo, e a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, ele estava estirado no chão. A polícia nem tinha chegado no local? Tinha chegado, estava a polícia lá, tudinho. E que triste constatação, Lucineide, para você, né? Ir lá tirar a prova se realmente era teu irmão. Muito doloroso, né? Não, foi muito, 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 até agora. Ô mulher, e ele era envolvido em alguma coisa errada? É, ele bebia, é usuário, né? Usuário de droga? É. Já foi preso alguma vez? Não, nunca foi, não. E o que é que vocês imaginam que aconteceu? Será que alguma rixa lá com alguém daquele bairro, ou de repente foi assassinado pelo fato de ser usuário de droga? Não, é porque ele não tinha amizade com ninguém. Ele saía, chegava no outro dia, saía de novo, chegava no outro dia, não tinha amizade com ninguém, não chegava ninguém lá em casa. Vivia assim, sozinho, ele não queria, não, amizade com ninguém. Ele fazia sobrancelha dos vizinhos lá, das amigas, mas não tinha convivência com ninguém, não, não sabia de nada. Só agora a notícia, né? Ligado para dizer que ele estava lá caído. Ele trabalhava com, era esteticista, né? Ele trabalhava com estética. Ele fazia sobrancelha, ele costurava, tinha a máquina de costurar dele, tudo, tudo ele inventava, as coisinhas dele, que ele é travesti, né? Aí ele fazia as coisinhas dele, mas nunca, assim, aperriou ninguém, assim, prejudicou ninguém, graças a Deus. Será que não foi um crime passional? Eu não sei. Só sei que ele agora está aqui, né? Infelizmente, corpo aqui no IML de Caruaru. Quando eu te pergunto, será que não foi um crime passional, de repente, será que ele estava com alguém e tal, e aí largou essa pessoa e a pessoa não aceitava? É uma que ele não falava com a gente, nunca. Falava da vida amorosa dele? Não, ele não gostava, não. Ele é a vida dele, ele resolvia por ele, ele não queria falar com ninguém. Entrava no quartinho dele, quando bebia, fechava a porta, acordava no outro dia, tomava banho e já ia andar de novo. Mas por que ele não gostava de falar sobre a vida amorosa dele, porque vocês eram contra o fato dele ser homossexual? Não, jamais. Sempre não apoiou ele, jamais. Tudo que nós podíamos fazer por ele, a gente fez. Mas felizmente, só anda com quem não presta também, né? Fazer o quê? Andava com que tipo de gente? Eu não sei, ele saia à noite, né? A gente em casa e ele na noite andando, né? Ninguém não sabe, os amigos, né? Que nem não tem amigo, né? Pois é. O amigo dele era a gente, né? Mas ele não confiava, né? Morto com quantos tiros? Três tiros. Vocês são em quantos irmãos? Em quatro. Tem pai, mãe? Tenho minha mãe, tenho meu pai. E sua mãe e seu pai, apesar de idosos, mas nunca foram contra o fato dele ser homossexual? Homossexual, sempre apoiaram? Apoiaram, fizeram o quarto pra ele lá, ele comprou máquina de churrar pra ele. Sempre a gente apoiar tudo que nós podíamos fazer por ele, nós fazíamos. Você disse que sua mãe é cadeirante? Minha mãe é cadeirante. É que momento difícil, né? A família está enfrentando, né, amiga? E vocês não têm nenhum suspeito do crime? Não, não. Chegou a acompanhar lá a perícia que foi realizada? Esquisito lá, né? Ah, local afastado. É, só estava ele lá. Fui, levei um lençol. Cobri? Cobri, fiquei lá esperando. Chegou a acompanhar a perícia que foi realizada pelo ICI? Bom, saiu, saiu lá quase de uma hora, uma e meia, por aí. E o pessoal disse quantos disparos o atingiram? A gente perguntou ao policial, o policial disse que foi três. E pegaram onde nele? Dois na cabeça e um assim embaixo, na arquecilha. Ok, querida. Obrigado, papai, você te abençoe, viu? Então tá aí o rapaz que foi assassinado a tiros, crime que aconteceu na entrada do bairro areal, em frente ao bar da Amara, lá na cidade de São Joaquim do Monte. Repetindo aqui o nome da vítima, Lucinaldo Ferreira de Lima, que era conhecido como Lala, de 34 anos de idade, corpo encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.